Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e hoje mais um vídeo aqui da série Estruturando o TCC Aliás, o último vídeo da série, tá? Eu vou deixar no card de informação aqui na lateral do vídeo Todos os vídeos, a playlist pra você poder acompanhar os vídeos E hoje eu vou fazer um balanço de tudo, né? Eu vou mostrar pra vocês a estrutura completa do TCC Desde a capa até lá a folha de anexo, caso tenha no seu trabalho Pra você entender como é, tá? Então, esse vídeo vai ser só pra vocês entenderem os vídeos que eu já fiz De forma muito rápida, muito concisa Eu vou mostrar pra vocês todas as etapas do TCC, beleza? Então vamos lá A primeira coisa que eu ensinei vocês a fazerem foi a capa A capa, ela tem essa estrutura aqui, ó Tá vendo? A folha de rosto, né? Que na lateral tem aqui o trabalho, onde você fez Qual o trabalho, que curso você fez o trabalho Tá o nome do seu orientador Na terceira folha, normalmente, estaria aí a ficha catalográfica Que você pede esse documento junto com a sua... da biblioteca da instituição onde você estuda, tá? Então aqui fica uma ficha catalográfica Aqui é a folha de banca, é... examinadora, né? No caso Que você também coloca essa mesma estrutura Tá? A folha de dedicatória, onde você vai fazer uma pequena dedicação para quem você quiser Para o seu amigo, para, enfim, namorado, é... familiar, enfim Para quem você achar interessante dedicar o seu trabalho Os agradecimentos A epígrafe, que você coloca aí uma frase, um trecho de um livro que te interessa, tá? Aí vem o resumo do seu trabalho Lembrando que o resumo é um elemento obrigatório Tá? Aqui no seu trabalho, quais são os elementos obrigatórios? Então, voltando aqui rapidinho A capa é um elemento obrigatório A folha de rosto é um elemento obrigatório A ficha catalográfica é um elemento obrigatório A folha de banca e examinadora também é um elemento obrigatório Tá? A dedicatória não é um elemento obrigatório Os agradecimentos não é um elemento obrigatório A epígrafe não é um elemento obrigatório O resumo é um elemento obrigatório, né? Que aí você faz cerca de 150 a 500 palavras em um único parágrafo, ou seja, um texto corrido. E aí você começa com essas determinadas frases, você vai colocar os seus objetivos do seu trabalho, a metodologia empregada, temas, as hipóteses que conduziram o seu trabalho e as possíveis, entre aspas, conclusões. Lembrando também que é necessário ter as palavras-chave do seu trabalho. E essas palavras-chave devem ser muito bem escolhidas junto com o seu orientador, beleza? Aí o resumo em inglês, o abstract, a lista de figuras, que não é um elemento obrigatório, a lista de siglas, que também não é um elemento obrigatório, pode ser que tenha a lista de tabelas, que aí eu não ensinei a fazer, mas aí você pode procurar aí na internet, é muito usada aí na área de exatas, né? Então, também tem essa possibilidade. Agora, o sumário, que é um elemento obrigatório. Eu tenho dois vídeos aqui no canal ensinando a fazer o sumário manual e o sumário automático, tá? Esse daqui é o sumário manual. O sumário é um elemento obrigatório, óbvio, né? Que tem mais ou menos essa estrutura, os capítulos em caixa alta e os subcapítulos em caixa normal, aí, ó. Caixa baixa, não sei se é assim que se fala, os apêndices, os anexos. Aí já começa a introdução. A introdução do seu trabalho, você tem que deixar claro o seu tema, balizar bem a questão temporal, a questão temática, a pergunta, a tese, os objetivos gerais, o objetivo geral, os objetivos específicos, tem que estar bem claro na sua introdução. A metodologia que você usou, os autores que você usou, descrição dos seus capítulos, ao longo dos seus capítulos. E quando fazer a introdução, é uma pergunta que eu fiz nesse vídeo, né? Eu vou deixar linkado aqui também pra vocês assistirem. Se é legal fazer a introdução no começo, no fim. Isso cabe de cada pessoa que tá escrevendo, de cada orientador também. Eu acho bacana fazer a introdução depois que o trabalho estiver pronto. Afinal de contas, você sabe o que vai introduzir, né? Qual é o resultado final do seu trabalho. Mas tem gente que gosta de fazer a introdução antes, justamente pra ter ali uma base pra construção do trabalho. Fica a critério de cada um. Eu acho bacana fazer no final. E aí, eu já começo falando um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Os capítulos e subcapítulos. O que precisa ter nesses capítulos, né? Então eu coloco ali os três Cs. Que é clareza, coesão e coerência. Eu explico no vídeo de desenvolvimento. Vou deixar ele linkado aqui também. Escrever sempre em terceira pessoa, apresentar o tema, justificar a importância, definir o problema, qual a metodologia foi empregada, fazer citações teóricas, sem achismos, né? Cumprir os objetivos, não ser contraditório. E quantos capítulos escrever? Isso vai variar de trabalho pra trabalho. Esses tem trabalhos muito bons com dois capítulos. E esses tem trabalhos muito ruins com oito capítulos. Então, vai ficar aí uma média, normalmente, em uma monografia, né? Em um trabalho de conclusão de curso. É de três a quatro capítulos, beleza? As considerações finais. O que você precisa colocar nessas considerações finais? Você precisa retomar a tese, a pergunta que você fez pro seu trabalho, que você se propôs a responder. A contribuição que o seu trabalho tem aí pra sua área de pesquisa, né? Reflexões sobre o tema, reflexões pessoais sobre o tema, escrito em terceira pessoa, óbvio, mas opiniões suas sobre o que você achou do trabalho, como foi a condição dele, o que você acha de relevante do seu trabalho. E perguntas, né? Para possíveis estudos futuros aí. É interessante porque você pode, você mesmo, pode continuar a sua pesquisa aí no mestrado, uma pós-graduação, escrito-sensos, lato-sensos, enfim. Você pode fazer aí uma outra pesquisa em cima do que você já escreveu também, beleza? Aí vem as referências, as referências bibliográficas. Eu fiz aqui esse vídeo mostrando como faz a referência, mas tem uma série de vídeos aqui no canal explicando, né, outros tipos de referência. Você pode ver aqui, vou deixar tudo linkado no card de informação, como fazer referência de capítulo, de sites da internet, enfim. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem. E também o glossário, né, que também é um elemento opcional, não é obrigatório no seu trabalho, o que facilita bastante, né, menos uma coisa aí pra se fazer no seu trabalho, caso você não precise fazer o glossário, né, e aí eu mostro também aí como faz a estrutura do glossário. Os apêndices, né, ou a diferença do apêndice pro anexo, eu falei no vídeo, mas vou falar aqui novamente. Apêndice é tudo aquilo que você produz, ou seja, você mandou um documento pra prefeitura da sua cidade, e então você teve que elaborar o documento pra mandar, né, esse documento elaborado, feito por você, é um apêndice no seu trabalho. E o documento que você recebeu, o possível documento que você recebeu de resposta, é anexo. Então, os apêndices é tudo que você produziu, e os anexos é tudo que você usou, né, o que você recebeu de documento. Beleza, pessoal? Espero que essa diferença esteja clara aí pra vocês. E é basicamente esses os elementos do seu TCC, né, da sua monografia. Lembrando que só de regras da BNT, né, só essas folhinhas de regras da BNT, dá cerca de 115 páginas, né, dá cerca de... Ou seja, não fique preocupado aí com a quantidade de folhas que você tem que escrever, porque você já tem 15 folhas aí de graça, né, só de coisinhas chatinhas da BNT, né. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Hoje é o último vídeo, né, dessa série. Tô fechando a série aqui. E espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana fazer esses vídeos, porque eu aprendi muito também, elaborando, né, os vídeos, o conteúdo e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado, no fundo do meu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar joinha nesse vídeo, caso você tenha gostado. Beleza? Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus